O Cara Mais Underground Formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rolam os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground Do céu com santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado A banda cover do diabo, acho que já tá por fora O mercado tá de olho, é no som que Deus criou Com trombetas distorcidas e armas envenenadas O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor O cara mais underground que eu conheço é o diabo Que no inferno toca correr das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rolam os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground Do céu com santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado A banda cover do diabo, acho que já tá por fora O mercado tá de olho, é no som que Deus criou Com trombetas distorcidas e armas envenenadas O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor Heavy metal do Senhor Heavy metal do Senhor Do Senhor Do Senhor Onde dentro do Senhor